E aí, Salgado. Beleza? Beleza. A produção mandou a gente tá aqui, esse sol aqui, mas não tô vendo o Plínio aqui ainda, né? É, como ele não participou da última gravação, ele pôde trazer uma surpresa aí pra gente. Vamos ver o que ele vai trazer. Sério? Ele tá trazendo alguma coisa aqui hoje? Tá trazendo alguma coisa aí. Tá chegando um carro aí. O que é isso aí? Tem um ST, ó. Força de Fiesta. Trouxe um negócio especial. 3 cilindros turbo aqui pro canal. Vamos dar uma volta? Bora, vamos dar uma volta. Tem até um aerofólio ali. André, eu trouxe esse carro aqui, porque quando eu vi ele à venda, eu falei, não, esse carro tem que entrar no canal. A gente tá aqui a bordo de um Ford Fiesta, certo? De penúltima geração. Esse carrinho aqui, ele tem uma coisa especial. O dono dele trouxe um body kit de ST. Então a gente tá num carrinho 3 cilindros turbo, mas por fora ele é todo um ST. E o ST tá vindo com motor 1.5 turbo de 200 cavalos. Já pensou um carrinho desse com 200 cavalos? Sim. É um erro a Ford não trazer pro Brasil. Tem que trazer. Esse carrinho aqui que a gente tá dirigindo, né? Ele tem 125 cavalos, né? Turbo, motorzinho 3 cilindros, se comporta bem. A Ford também tá de parabéns aqui com a questão de dirigibilidade. A ergonomia desse carro aqui, ela é sensacional. Não só a do Fiesta, como a do K também. Pro carro que é, né, que é um carro, digamos assim, quase popular, eu acho excelente a posição de dirigir. Tá trazendo de volta uma característica que tinha nos Fordes antigos da geração dos anos 80, que é o perfil da esportividade, né? Esse carrinho aqui tá trazendo. O que você achou, Salgado? Esteticamente, eu achei ele bem bonito. Era o foliozinho nessa roda, perfil baixo. Os faróizinhos de milha na frente. Botou um farolzinho de milha. Tá bem bacana. O dono teve muito bom gosto pra fazer esse carro. Quando eu olhei, eu juro que eu balancei. Eu falei, ué, será que já saiu o ST e eu não fiquei sabendo? Olha só. Pouco turbo lag, o carrinho é automático, mas 125 cavalos tá falando forte aqui. Isso tem uma explicação técnica, né? Como a turbina é pequena, ela não demora pra entrar. Ela já entra já embaixo do regime mil, mil e duzentos giros, ela já tá entrando. Segundo a Ford, ele, em 1500 RPM, ele já tem 90% do torque. E realmente dá pra sentir, Salgado. O carro, ele responde muito bem. Esse carro aqui, eu tenho que fazer um agradecimento especial à Premier VIP Car, que nos emprestou esse carro. Ele é um carro que tá à venda. O preço dele é 59,900, ele é lindo. Se você gostou do Fiesta, vai lá saber se tem uma promoção, uma condição especial pra adquirir esse carro. Acho que vale a pena. Uma outra coisa que é importante também citar, aqui no Brasil, como esse carro que nós estamos dirigindo, o carro 3 cilindros, ele só tem 1.0. Mas esse que a Ford tá lançando, o ST, é 1.5. E 1.5 de 3 cilindros, significa que cada cilindro dele é exatamente do mesmo tamanho de um carro 2.0. Então, tem muito mais torque à disposição do motorista. Ford veio se mostrando um ótimo produto na linha de design. Na mecânica, inovou, né, com eco-boost, uma turbina com motor 3 cilindros, o carro ficou com um comportamento de novo, de carros 1.6. Mas o que mais me fascina no Fiesta, sem dúvida nenhuma, é o design dele. A economia dele é muito boa. Segundo a fábrica, ele faz 12 km por litro na cidade e 15 km na estrada. E o 0 a 100 dele na casa de 9 segundos. Acho que tá muito bom pra um carro 1.0. A carroceria, ela tem uma inclinação, mas nada de muito gritante. É um comportamento normal. Só que a suspensão é um pouquinho firme, né? Parece até um carro esportivo mesmo. A suspensão tá firminha, rígida. Eu gostei desse comportamento. A direção é muito leve, muito precisa. E ela é progressiva. A gente tá andando aqui a 80 km por hora, ela ficou mais rígida. Bom de burro, mano. Quando você respeita o comportamento do carro, ele é bom de burro. Eu gostei da estabilidade dele, da segurança que ele transmite, né? Gostei da resposta da direção, achei boa. Gostei do conforto. E o câmbio é bom, a troca é boa. Só tem essa ressalva dessa tecla. É, essa tecla, porque pra quem, de repente, gosta de trocar marcha, pra mim, desanima. Agora, se eu andar aqui no driver, ele troca o giro baixo e tal, ele fica bem econômico. Então, adorei me divertir com meus amigos a bordo desse carro. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Pô, gostei bastante. Motorzinho, ponto zero, três cilindros. Com essa turbininha, surpreendeu, né? Pra mim, só tem um problema. Continuo com vontade de andar. Vamos lá? Bora! Vamos lá. Vamos lá. Um lugar como a Ford faria. Exatamente. Tá bem, hein? Tá morrendo aqui, galera. Cara.